Olá, primeiro ano, boa tarde. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, não é mesmo? Eu também estou bem, graças ao nosso Deus. Vamos iniciar mais um dia de aula, não é? Hoje, quinta-feira. Sei que você já assistiu a aula com a Tia Dayana de inglês. Espero que você tenha aprendido, que tenha sido uma aula produtiva. E agora nós vamos dar continuidade, tá certo? Com a aula da quinta-feira. Hoje nós teremos aula de matemática, tá bom? E antes de começar, nós vamos orar, não é? Falar com o nosso Deus. Então, vamos lá, feche os seus olhos e vamos orar. Deus querido, nós queremos te agradecer por mais uma tarde, pela oportunidade de estarmos aqui, juntos, mesmo que seja de forma remota. Nós pedimos que o Senhor venha nos usar, venha nos capacitar, venha nos abençoar e nos proteger de todo o mal. Obrigada pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa escola, pelo nosso alimento, por permanecer conosco. Obrigada por tudo. Nós te agradecemos pela vida, pela saúde. Pedimos também que o Senhor venha trazer a cura para os enfermos, para os doentes. E que o Senhor permaneça conosco. Assim nós te oramos e já te agradecemos. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Olha só, pessoal. Hoje, a nossa aula de matemática, né? Como eu já falei para vocês. E nós vamos falar sobre chance, tá certo? É o tema da nossa aula de hoje. Então, preste bastante atenção. Acompanhe aí comigo. Quero lembrar só mais uma coisa, antes de dar entrada no nosso assunto de hoje. Se você não pegou atividade complementar dessa semana, tem atividade complementar na escola, certo? Quando não tiver atividade complementar, eu aviso no grupo, tá certo? Mas toda semana nós temos atividade complementar, tá legal? Então, não deixe de fazer atividade complementar, as atividades do caderno e do livro. Estou sempre atualizando lá no grupo, tá bom? É muito importante, tudo isso vale pontuação. Então, não deixe de fazer. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, pode já me procurando lá no WhatsApp, tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar o nosso assunto de hoje. Vem comendo. Para vocês, o nosso assunto de hoje é chance. E você sabe o que isso significa? O nome já diz, já apresenta um pouquinho do que queremos falar. Olha só. Chance é, digamos assim, algo improvável que aconteça. É algo que pode acontecer, mas também pode não acontecer. Então, existe uma chance de que aquilo aconteça. Vou dar um exemplo melhor para você. Imagine que está jogando dois times de futebol. Vamos imaginar o Flamengo e o Fluminense, que é bem conhecido. Nós podemos apostar em algum time, achar que determinado time vai ganhar. Existe uma chance de determinado time ganhar. Eu posso dizer que existe uma chance, uma probabilidade do Flamengo ganhar. Ou eu posso dizer que existe uma chance do Fluminense ganhar. Certo? Então, possa ser que ganhe, possa ser que não ganhe. E essa é a ideia da chance. É algo improvável. Que pode acontecer, certo? Ou talvez não possa acontecer. Tá bom? Então, essa é a ideia da chance. E é sobre isso que nós vamos tratar. Então, para dar início, para dar continuidade, na verdade, você vai abrir o seu módulo na página 36, certo? Na parte de matemática, que fala justamente sobre isso. Acompanha a leitura, a troca de ideias e preste muita atenção. As crianças estão brincando com bolas coloridas. Bruno vai tirar uma bola da caixa. Então, vocês terão aí. Olha só. A imagem de Bruno. Vamos contar quantas bolinhas tem? Um, dois, três, quatro, cinco. Nós temos cinco bolinhas, certo? Ele vai tirar uma bola vermelha. Existe chance, aqui nessa imagem, de Bruno tirar uma bola verde? Não. Aqui nessa imagem, existe probabilidade de Bruno tirar uma bola preta? Não. Então, ainda nessa imagem, existe uma probabilidade de Bruno tirar uma bola amarela? Não. Por que não existe probabilidade? E olha novamente a imagem. Porque aqui só tem bolas vermelhas. Então, qualquer bola que Bruno tirar, a chance, com certeza, só vai ser de bolas vermelhas. Não tem chance de sair uma bola de outra cor, certo? Ele vai tirar uma bola vermelha. Essa situação vai acontecer com certeza, porque todas as bolas da caixa são vermelhas. Nós temos um outro exemplo. Letícia vai tirar uma bola da caixa. Na imagem de Letícia, nós teremos, vamos contar quantas bolas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis bolas. Porém, três são vermelhas e três são verdes. Então, se Letícia tirar uma bola dessa caixa, existe a probabilidade dela tirar uma bola rosa? Não. Existe uma probabilidade, uma chance dela tirar uma bola laranja? Não. Por que aqui só tem bolas verdes e vermelhas? Então, a chance é que Letícia tira uma bola verde ou uma bola vermelha. Existe uma possibilidade, uma chance dela tirar ou verde ou vermelha. Não há como saber se Letícia vai tirar uma bola vermelha. A gente não tem certeza que quando ela puxar vai sair vermelha. Também não tem certeza de quando ela puxar vai sair uma verde. Não é? Essa situação talvez aconteça, porque a caixa tem bolas verdes e vermelhas. Então, ela pode tirar verde, mas também pode tirar vermelha. Na página 37, nós vamos ter mais um exemplo. Agora é a vez de Murilo. De tirar uma bola da caixa. Então, ó, essa é a caixa de Murilo. Tem cinco bolas, também na cor vermelha. É possível ele tirar uma bola verde dessa caixa aqui? Não. É possível ele tirar uma bola preta? Não. E uma bola branca? Também não. Por quê? Porque nessa caixa só tem bolas vermelhas. Então, a chance é apenas de ele tirar o quê? Bolas vermelhas. É possível ele tirar uma bola verde? Não é. E nem de uma outra cor. Não é? Essa situação é impossível de acontecer. É impossível que ele tire uma bola verde. Porque todas as bolas dessa caixa são vermelhas. Tá certo? Então, essa é a ideia da chance. É bem simples. Agora nós vamos realizar a nossa atividade do livro. Número 1. Em cada situação a seguir, marque um X se você acredita que é possível. Olha só. Se você acredita que é possível de acontecer, talvez aconteça ou vai acontecer. Considerando as cores que estão na mesa. Caio vai pintar o carrinho de vermelho. Caio tem essas cores aqui. Essas. É possível que com esses lápis, ele pinte esse carrinho de vermelho. Vai acontecer com certeza? Talvez. Ou é impossível de acontecer? É impossível ou ele pode? Ou com certeza ele vai pintar o carrinho de vermelho. Você vai marcar. Nós temos também agora esta imagem aqui. Observe. Luana vai marcar um gol. Com certeza Luana vai marcar. Talvez aconteça ou é impossível de acontecer. Você vai marcar um X. Mais uma imagem. Agora essa aqui da piscina. Pedro vai se molhar nesta situação. Vai acontecer com certeza? Pedro vai se molhar com certeza do jeito que ele está aí? Talvez ele vai se molhar? Ou é impossível que ele se molhe? Nesta situação você vai marcar. Página 39, questão 2. Luciano está quase completando seu álbum de figurinhas. Observe. As figurinhas de pacote são todas repetidas. Será? Essa situação vai acontecer. Todas as figurinhas são repetidas. O pacote está fechado. Tem como saber que realmente todas são repetidas. Talvez aconteça de ter figurinhas repetidas. Ou é impossível ter figurinhas repetidas. Você vai marcar. Certo? Questão 3. No jogo que as crianças estão participando. Há 9 cartas com números de 1 a 9. As cartas foram embaralhadas e colocadas sobre a mesa. Com um dos números virados para baixo. Em cada rodada, cada um pega uma carta ao mesmo tempo. Quem tirar um número par, ganha. Todas as cartas estão sobre a mesa. Vocês terão aí a imagem de todas as cartas. Certo? Pedro vai tirar a carta com o número par. Esta situação vai acontecer com certeza. Pedro realmente vai tirar com toda certeza uma carta de número par. Lembrando que tem números de 1 a 9. Certo? Talvez aconteça. Possa ser que Pedro tire o número par. Ou possa ser que ele tire a íntima. Ou impossível de acontecer. Você também vai marcar. E agora, para finalizar. Letrinha B da página 40. Esta é a última rodada do jogo. Ana tirou estas cartas. Estas aqui dessa fileira. Número 3, 4, 7 e 8. E Vitor tirou estas. 1, 5, 6 e 9. Agora é a vez de Ana. Ela vai tirar a carta com o número par. Lembre que está faltando apenas um número. Já foram tiradas oito e está faltando. Qual é o número que está faltando? Observe aí. Ana com certeza vai tirar o número par. Talvez aconteça que Ana tire o número par. Ou é impossível que aconteça dela tirar o número par. Você vai observar bem direitinho e vai marcar. Lembrando. Dúvidas, informações. Está certo? Sobre a atividade. Você me procura no privado. Quando finalizar, faz o seu registro. Vem e envia para juntos. Nós fazemos as correções. Está bom? Então, é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Está? Até amanhã. Amanhã nós estamos aqui novamente. Está bom? Um grande beijo para vocês e tchau, tchau.